Ó, no próximo dia, deixa eu mostrar aqui pra gente, chega pra cá aqui, ó, deixa eu... Eu vou pro Guia Eleitoral e já já eu volto com o nosso programa. Segura aí, na tela do play. Volta já, volta já! Minhas amigas e meus amigos de João Pessoa, eu queria pedir licença a vocês para terem uma conversa de amigo pra amigo, de companheiro pra companheira. Eu conheço o Ricardo Coutinho há muito tempo. Vocês devem se lembrar que ele foi o melhor prefeito da cidade de João Pessoa. E vocês devem se lembrar que ele foi o melhor governador do estado da Paraíba. Por isso, eu queria pedir pra vocês, no dia 15, vamos votar em Ricardo Coutinho, pra gente recuperar o prazer de fazer política. Vamos devolver a João Pessoa a dignidade e a grandeza de João Pessoa, elegendo o Ricardo Coutinho prefeito. Vamos conversar com as empresas para climatizar a frota. Como é conversar para colocar ar-condicionado? Só isso? Não, Nilvan. Enquanto essas empresas mandaram no sistema, ele não melhora. João Pessoa precisa de novos ônibus, novas linhas e empresas que respeitem regras. Essa amizade de um prefeito com as empresas não é boa para os pessoenses. Vamos virar esse jogo com fiscalização de verdade e uma nova licitação. E mais, vamos criar o transporte de todos. Um cartão pré-pago para uso do transporte público que vai beneficiar estudantes e desempregados. É justiça social para quem mais precisa. Esse é o lado certo. Anísio é meu prefeito, é preze. Anísio Maia tem história. É um camarada partidário, é um camarada de luta, é um camarada que leva as pessoas, esperança de uma sociedade justa, melhor, organizada. Tô coragem pra estar do lado certo. Anísio é preze. É de Lampião para o Capitão. Vai continuar orando aí, continuar orando. Minha continência é o corpo pessoense. Por Deus, pela família, por João Pessoa. Valver Vigulino, 51. Faltam menos de cinco horas para o orto-trauma, o trauminha de Mangabeira, fechar as portas para novos pacientes. O CRM tomou essa decisão após encontrar várias irregularidades no local. Na semana passada, o Conselho Regional de Medicina esteve lá e chegou a interditar o bloco cirúrgico. Saber da sua experiência quando você precisou do trauminha. Foi uma experiência muito turbulenta. Chegou a faltar soro, chegou a faltar os medicamentos básicos. No leito tinha barata, o banheiro era muito sujo. E se eu acreditava em Deus já, eu passei a acreditar muito mais, Cícero. Porque eu tenho certeza que se dependesse do hospital, a minha esposa tinha falecido lá. Quem mais precisa não pode ficar aguardando tanto tempo por um exame ou uma cirurgia. É uma espera angustiante. As pessoas estão sofrendo. O trauminha precisa de um choque de gestão. Vamos reformar e ampliar essa unidade. Não dá para continuar assim. Eu vou consertar o que está errado e fazer muito mais por João Pessoa. Cícero vai reformar e ampliar o trauminha de Mangabeira. Melhorando a estrutura física do hospital, as condições de trabalho e valorizando os profissionais de saúde. Cícero também vai trazer de volta o programa de entrega de remédios em casa para todos que necessitam de medicamentos de uso continuado. Foi Cícero quem construiu e inaugurou o trauminha, reabriu o hospital Santa Isabel e tornou João Pessoa a primeira capital do Brasil com 100% de cobertura do PSF. Cícero tem história. Cícero tem futuro. Melhorar a saúde é com Cícero. É Cícero! João Pessoa dividida, não. Até quando vamos tolerar que mais da metade da cidade seja esquecida? Que comunidades inteiras de 40 bairros não tenham acesso a ônibus, a coleta de lixo, a gás, a ambulância por falta de calçamento. E enquanto isso, se gastam milhões na epitaço para trocar a cor da pedra das calçadas. Até quando vamos suportar que a prefeitura cuide apenas das áreas mais vistas? E você, nossas crianças da rede pública de educação, estão até hoje sem aula e a prefeitura acha normal. E o pior, a secretária da educação quer ser prefeita. Levaram o dinheiro do Jampa Digital e você ficou sem internet. Quem já roubou, desviou dinheiro ou superfaturou obras, quer fazer e roubar tudo de novo e ninguém reage, acorde. Proteste com o seu voto. A prefeitura só se preocupa com o que sai na foto. Isso está errado. Vamos dar um basta nisso tudo. Seu voto pode fazer isso. Eu sou o João Almeida e quero ser o seu prefeito. João Almeida, policial rodoviário federal de mãos limpas. Para cuidar do pessoense esquecido e transformar João Pessoa numa só cidade, sem divisões. João Almeida, 77. Iniciei minha militância na adolescência, participando das pastorais sociais da igreja. Hoje sou psicólogo e atuo na defesa e proteção de crianças, adolescentes e jovens em vulnerabilidade. E reconheço no PSOL o partido comprometido com as causas sociais. Vem com a gente, vota 50. Agora é o I25. A política está tão desacreditada pelos escândalos de corrupção, que a tendência é nivelar todos os candidatos por baixo. Mas não é assim. Em qualquer atividade você vai encontrar gente honesta e desonesta. O importante é saber identificar quem é quem. Na política é a mesma coisa. Percebo que as pessoas estão decepcionadas por terem votado em candidatos que um dia estavam sentados na cadeira de prefeito e no outro na cadeira da Polícia Federal. Por isso resolvi me candidatar. Nunca entrei pelas portas da Polícia Federal como investigado. E reuni uma equipe de cidadãos do bem que deseja o bem da nossa cidade. Isso faz toda a diferença. Venha com a gente e faça a diferença você também. Conto com você, conto com o seu voto. Siga-me nas redes sociais e saiba mais. Ligado nas pessoas. O Unir Prefeito. 25 é a Unir. Começa agora o programa Nilvan Prefeito. Como futuro prefeito, garanto a vocês que a minha gestão será parceira importante para quem quer construir aqui em João Pessoa. Vamos rediscutir a outorga onerosa como forma de oxigenar o segmento, gerando mais empregos na cidade. Vou agilizar os alvarazes e agilizar os processos. Dia 15, vote 15. Vamos à vitória. Sempre com Deus. Nos programas anteriores, passei por alguns bairros mostrando ações que vou realizar em cada lugar. Hoje é a vez do Cristo e Rangel. Vou criar o calçadão da Avenida Dom Bosco, que vai virar um ponto de encontro dos moradores. Com brinquedos para as crianças, equipamentos para a prática de exercícios, pista de caminhada, tudo com segurança e bem iluminado. Vou fazer o novo mercado do Rangel, que o atual está muito ruim. O novo vai ter mais espaço organizado, limpo, para comerciantes e clientes. Também vou construir novas praças, mas a minha prioridade é reformar as que já existem e estão precisando de cuidados. Chega de construir e abandonar. A gente precisa cuidar do que já temos. As famílias das comunidades do Cristo e do Rangel que mais precisam serão contempladas pelo cartão Comida na Mesa, com crédito de R$ 120,00 por mês, para escolherem onde, quando e o que vão comprar para a sua alimentação básica, alimentando quem precisa e gerando renda para o comércio local. Rui ainda vai ampliar e melhorar as unidades básicas de saúde, além de contratar novos médicos, enfermeiros e informatizar o agendamento de consultas, exames e acompanhamento dos pacientes dos bairros. As marcações poderão ser feitas pelo celular ou no terminal eletrônico na própria UBS. Para saber tudo o que vou fazer pelos bairros da nossa cidade, é só me seguir nas redes sociais. Jampa vive um conto de duas cidades, uma parte o cartão postal, o ponto mais oriental, de frente para o mar, de costas para outra parte, a comunidade, onde a população passa necessidade, baixa, chega de descaso, aqui falta saúde, educação, transporte, asfalto, o básico, o povo não aguenta mais ser escanteado, se liga na ideia, vou te dar uma luz, é melhor Rui. Começa agora o guia da prefeita, que vai investir ainda mais no esporte amador. É 43. Eu sou Edilma Freire, quero ser prefeita para fazer brilhar o esporte amador da nossa cidade. Luciano construiu, reformou e iluminou dezenas de campos e ginásios pela cidade. Agora, como prefeita, eu vou reformar os campos que precisam de reparos e vou dar um novo impulso à Copa de Seleções de Bairro. E vem aí a Copa Feminina de Seleções de Bairro. Hoje, eu tenho a certeza que nós vamos eleger a primeira mulher prefeita de João Pessoa. Coração da gente não se engana, é Dilma e Mariana, não vou conseguir em frente. Edilma 43, é daqui para melhor. Ó, já de volta, depois da propaganda, né, a propaganda eleitoral gratuita, o intervalo aqui rápido na nossa programação SBT aqui na Paraíba, a lei 9.504 barra 97. A gente interrompe a nossa programação e agora de volta.